Música O governador em exercício, desembargador José Aquino Flores de Camargo, participou nesta segunda-feira de homenagem a ministros oriundos do Rio Grande do Sul. O reconhecimento do Tribunal de Justiça do Estado é fruto do trabalho desenvolvido pelos magistrados gaúchos ao longo dos 25 anos de história do Superior Tribunal de Justiça. São figuras, personalidades da nossa república e que firmaram o conceito do STJ no cenário nacional. Tribunal que vem sendo reconhecido ao longo dos tempos pela jurisprudência, pela unificação do direito nacional e sobretudo se notabilizou pelos avanços. E era justo que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhecesse isso.